História Minuto. Marcas que você fez pra mim. Histórias reais. Dedicatórias e outras pérolas deixadas entre as páginas. Eles continuam entre nós. Zíbia Gasparetto. Alimente sua alma, pois a vida é curta e não temos que perder nosso tempo. Temos é que aproveitar cada minuto como se fosse o último. 9 de 2009. Neia. Quando abrimos um livro usado, além das histórias, ele poderá trazer um pouco da vida de cada leitor antes de você. E você, deixa suas marcas nos livros?